No vídeo de hoje eu criei um modo que me deixou imortal na Naruto Jedi e ainda lutei contra o membro da Katsuki Então assiste o vídeo até o final e veja o quão poderoso eu fiquei Estamos em mais um dia no nosso mundo da Naruto Jedi Sim, hoje vamos começar um novo dia aqui no nosso mundo de Naruto Mas pra quem não se lembra eu consegui um olho de raridade 0.001% de chance Sim, estou falando do olho mais raro do universo de Naruto E é nada mais, nada menos do que o nosso Teisengan E já foi dito no próprio anime que esse é o olho mais raro de todos Pois precisa de um Byakugan Otsutsuki e vários Byakugans puros Que são de Ryugas, a família principal pra conseguir esse olho Além de ser um modo muito bonito, é um modo muito poderoso também Até porque esse modo aqui me dá força 7, é o modo mais forte que eu tenho E eu também quero mostrar pra vocês porque eu já estava de saco cheio de não ter casa, não tem lugar pra guardar os itens Inventário sempre cheio e eu resolvi fazer minha casa Então poderia ser diferente essa daqui, a nossa casa aranha É uma casa bem simples que pra ser bem sincero eu fiz ela em 20 minutos, tá? Então foi uma casa bem tranquila de se fazer, uma casa que eu não precisei de muitos recursos e etc Até porque ela foi feita na base de madeira e pedra E aqui dentro da casa, nossa deixa eu só organizar isso daqui Mas aqui dentro da casa não tem quase nada, só tem um baú que eu estou guardando os meus chakras aqui E aqui é o baú de modos, onde eu já tenho todos os meus modos Que no caso é o manto de chakra Choumei, o manto de chakra Shukaku, o Suzano Odo Crazy e também esse Tensenga que eu tenho Mas não vem ao caso, porque hoje é dia de evento aqui na Naruto Jedi Eu comecei aqui nesse servidor com esse livrinho que ele me passa algumas missões E aqui nesse livro fala que a cada 3 dias vai ter um evento no servidor pra ganhar itens valiosos Bom, eu não sei se vocês sabem disso, mas hoje é o terceiro dia Então quer dizer que tem evento daqui a alguns minutos E como eu não sou bobo nem nada, pra ir pro evento eu vou pegar um modo muito forte Um modo que vai me deixar imortal Que aí desse jeito eu tenho certeza que eu vou conseguir vencer o evento Bom, vocês viram que eu tenho aqui o modo Suzano Odo Crazy, forma 2 Que me dá 5 de força e 4 de defesa E o modo que eu quero tá fazendo, rapaziada, é a continuação do Suzano Odo Crazy Porque eu preciso fazer aqui a forma 3, que falta aí pro chakra E a forma 4, que falta a giga chakra Oxi, por que na 3 precisa de um chakra melhor do que na 4? Bom, eu não entendi, mas vamos lá, né? Então vamos colocar aqui o meu modo E eu vou usar esse jacuzo aqui que não fica na minha cara E eu quero derrotar um bicho poderoso, galera Eu quero derrotar um bicho forte pra tá conseguindo farmar logo Até porque, tipo, não adianta nada eu vir aqui derrotar esse Ryuga, por exemplo Que não vai ter um drop tão favorável É, ele teve um drop favorável só porque eu falei Mas eu tô precisando de hiper chakra Talvez esse Jonin aqui merece hiper chakra, vamos ver Boa, eu derrotei o Jonin e ele me deu 20 hiper chakra Apenas um Jonin me deu 20 hiper chakra, que isso? Tá, então vamos voltar aqui pra nossa casa Nem precisa voltar pra casa, até porque já tem uma bancada aqui Vamos evoluir o meu modo No caso, eu tiro ele E faço aqui o Suzano fase 3 Vamos ver esse Suzano aqui, ó Ele é bem esquisito O Suzano Odo Crazy Que me dá 6 de força e 4 de defesa Cara, será que com o Suzano Odo Crazy assim Eu já consigo tá derrotando o Goku aqui? Vamos ver, mas eu acho que não Eita, ainda mais aqui na água É, ainda na água o Goku vai ficar insuportável Vou tentar tirar ele da água Mas eu acho que eu não consigo não Eu também tenho que conseguir comida Minha comida tá bem escassa E eu não lembro se na Naruto Jedi tem loja de comida não Ó, Menoshinobi, Outfit, Spins, Jutsus É, aqui não tem comida Na loja Shinobi eu acho que também não vai ter comida É, galera, na loja Shinobi também não tem comida Bom, como o Goku tá ali na água Então depois eu tenho que fazer comida Mas como o Goku tá ali na água Eu vou invocar qualquer biju aqui aleatório que eu tenho Só pra ver se eu consigo enfrentar Vou tirar e colocar meu modo E vou tentar aqui derrotar o Gilk Que é a segunda biju mais forte de todas Mas eu acho que eu não consigo derrotar o Gilk não, mano Pra ser bem sincero Pra derrotar o Gilk Vai ser bem difícil Tanto que eu já tô aqui com 100 de vida Cara, talvez dê Talvez dê 60, 50 de vida 47, derrotei o Gilk, cara Boa Achei que eu não ia conseguir Mas eu derrotei, né Então já tivemos a prova Que esse modo é muito poderoso Mas ele ainda consegue evoluir Então eu vou tirar aqui o meu modo E vou evoluir ele mais uma vez Pra ter o Suzano, o perfeito do Crazy Esse daqui é um modo épico E se liga na lenda Toma Cara, esse Suzano me dá 8 de ataque Ou seja, esse meu modo é mais forte Do que eu tenho sem gun E cara, além dele ser muito bonito Aqui, ó Com vários símbolos das aranhas O meu Magekyou aqui É um modo bem interessante, cara Eu vou até usar esse Shakujou aqui Pra não gastar o meu Vamos só conferir aqui a força desse modo Jogando mais uma Biju, cara Fora que ele me dá 200 de vida Cara, é um modo muito bom, cara Ó, viu o Son Goku aqui? Cara, mesmo tendo um Shakujou menor Que dá menos dano Eu acho que eu consigo derrotar o Son Goku, mano Pra ser bem sincero Eu acho que eu consigo derrotar o Son Goku Mas se eu não conseguir derrotar o Son Goku Eu vou ter que fazer um combo, galera Pra ter regeneração E também força e defesa E eu acho que eu não vou conseguir Consegui Eu fiquei com um monte de vida Mas eu consegui Ou seja, se eu não usar o meu Shakujou Eu fico um pouco mais fraco Mas tem uma forma de eu resolver esse problema Pra eu resolver esses problemas Eu posso estar fazendo o Sábio dos Sapos Que vai me dar uma regeneração muito boa, talvez A única coisa que me falta é esse Ultra Chakra Mas deixa eu só ver como fazer esse Ultra Chakra E eu acho que nem tem como fazer esse Ultra Chakra Ah, tem como fazer sim Nossa, precisa de muitos Chakra natural, cara E pra fazer o natural Ah, pra fazer o natural é até que tranquilo Cara, eu acho que é isso que eu vou fazer, galera Deixa eu só fazer aqui um pouquinho mais de comida, né Porque o meu personagem tá morrendo de fome, coitado Vou derrotar alguns ninjas aqui Pra tentar combar o modo Sanin Junto com o meu Susanoo, cara Aí desse jeito com certeza eu vou ficar imortal Mas esse Shakujou aqui é bem ruimzinho, galera Tanto que o dano dele é muito baixo Vou até deixar assim no inventário Eu tenho que conseguir dois packs desse mais ou menos Então eu tenho que derrotar uns ninjas mais cabulosos Tipo esses daqui que tão na frente Beleza, agora vai ser só derrotar esses ninjas aqui Prontinho, rapaziada Eu acho que isso daqui é o suficiente Talvez, né Porque Chakra natural é meio difícil mesmo Mas ó, consegui fazer nove Chakra natural E pra eu fazer o Ultra Chakra Consegui fazer um Ultra Chakra Agora, se eu não me engano Dentro da minha casa Eu tenho mais Chakras naturais, né Até porque eu deixei aqui, ó Tenho dois Chakras naturais ao total de quatro Cara, não sei se é necessário Pra eu fazer o modo Sanin, não Ah, eu consigo fazer o modo Sábio dos Sapos Épico E o modo Sem Pô das Cobras Eu vou fazer aqui o do Sapo Será que tem como evoluir? Eu acho que não tem como É, não tem como evoluir Mas, se eu não me engano O Sanin dos Sapos Ele equipa no peito, certo? É, ele equipa... Não, ele equipa na calça E ele é o modo que me deu regeneração quatro Agora é só eu vir aqui e colocar o Susanoo por cima Eu fico com os efeitos um por cima do outro Com essa regeneração Eu fico muito poderoso Vocês vão entender o ponto que eu quero chegar, rapaziada Ó, eu venho aqui Vou colocar mais uma Biju, né Porque a Biju é o sinônimo de força Apareceu o Isobu E se liga, o Isobu vai me bater? E olha a minha regeneração com menos solta, galera Nossa, desse jeito eu fico imbatível Porque eu tenho a regeneração do modo Sanin E também tenho a força de um Susanoo, cara Meu Deus do céu, mano Olha isso Isso daqui é totalmente um absurdo, cara E vamos lá Vamos conseguir Prontinho, derrotei E ainda ganhei aqui alguns TP Cara, pra ser bem sincero Além de tá muito bonitão, né Até porque eu acho que eu tô bonito Eu sinto também que eu tô muito poderoso E eu acho que eu já tenho a força necessária Pra tá conseguindo fazer o evento de hoje Bom, então é só ir lá pro local do evento Que vai ser um evento bem divertido Bom, rapaziada Aqui na frente é o local do evento Tanto que tem aqui o negocinho da raid Tá até ligado aqui a raid, né E a gente precisa tá fazendo Bom, mas antes de fazer a raid Eu preciso saber sobre o que se trata E caraca, olha isso Meu Susanoo me dando um abraço, cara Que da hora Tá, mas apertando aqui o botão do dropper Ele vai falar sobre o evento de hoje Já peguei o livro e vamos ver Um antigo membro da Akatsuki foi visto fazendo maldade Derrote ele e ganhe uma boa recompensa Hum, então quer dizer que o evento hoje É simplesmente derrotar um membro da Akatsuki, cara Pô, isso vai ser divertido Já que eu não tenho medo Então vamos apertar o botão para ir pro evento Meu Deus do céu, onde eu vim parar? E que isso, o Hidan, cara Hidan boss Então o membro da Akatsuki que tava fazendo maldade É o Hidan, mas tem um Hashirama aqui E ele não pode derrotar, né, Hashirama É, não adianta me olhar com essa sua cara não, mano Mas perfeito então Eu tô sem os meus efeitos do modo, né Então vamos colocar primeiro aqui o modo sábio E agora eu coloco o Susanoo Desse jeito eu fico com a regeneração em força suave E vamos enfrentar aqui o Hidan da Akatsuki, cara Eu acho que eu sou forte o suficiente para enfrentar ele Ele regenera e eu também regenero, cara Isso aqui é literalmente o completo do absurdo, mano O modo que eu fiz, o combo de modos que eu fiz, galera É algo literalmente surreal, mano É, mas se bem que esse meu Shakujou aqui não dá muito dano, galera Esse é o problema, ó Vou só mostrar pra vocês a diferença De eu bater com esse Shakujou aqui, ó Se liga Ó, ó, ó o dano Ó o dano Que isso, mano É muito bizarro Mas eu vou deixar aqui o Shakujou Pra derrotar só os inimigos mais poderosos, cara Até então o Hidan não é uma ameaça assim tão grande pra mim Mas beleza, eu tô conseguindo derrotar ele bem tranquilo Eu não perdi nada de vida, pra ser bem sincero Porque eu criei um combo bem poderoso, cara E vamos derrotar o Hidan Boa, derrotei Ainda ganhei um modo aqui, deixa eu ver Ah, ganhei aqui, foi esse triplo aí Ganhei também um modo Jashin É, galera E o evento acabou, né Porque quando o evento acaba, acontece isso Aí eu vou vir parar na minha casa Como o evento acabou, eu quero ver se eu ganhei mais alguma coisa Antes, deixa eu só limpar meu inventário Então eu preciso ir ali pra minha casa Cara, é muito esquisito andar assim sem velocidade, né Mas beleza, vamos colocar os modos aqui Ah, já vi, ó Ganhei um Shinobi de Zembo Caraca, isso é muito bom Vocês não entenderam porque isso aqui é muito bom, cara Eu vou desativar aqui o Suzano Porque ele é um modo muito grande Eu vou ficar só com o modo Sanin por enquanto Mas se liga, galera Esse daqui é tipo uma picareta, cara Só que é uma picareta diferenciada Porque um bloco que eu quebrar, olha Meu Deus, olha isso, mano Com apenas um tapa, ó Toma Quebra um monte de blocos, cara Tá, esse daqui é uma picareta absurda de boa Mas eu quero também ver as outras coisas que eu ganhei Eu ganhei a força do Hidank da 14 de dano Nem vale a pena usar E ganhei o modo Jashin, mano Eu quero testar o modo Jashin, cara Será que ele dá uma regeneração mais absurda do que o meu modo? Ó, ele me dá defesa 4 E não me dá mais nada, mano É um modo horrível Eu achei que ele ia me dar pelo menos, tipo Ele tem muita vida, isso é verdade Mas eu achei que ele ia me dar pelo menos uma regeneração boa E nem regeneração esse modo tem, cara Esse modo aqui do Jashin Ele é uma vergonha, cara A única coisa que valeu a pena Olha isso, ele é muito fraco, mano A única coisa que realmente valeu a pena De eu estar fazendo esse evento Foi porque eu ganhei essa picareta aqui, ó Olha isso Essa picareta aqui é bala, mano Essa daqui é bala Bom, mas foi desse jeito que concluímos O nosso primeiro evento da Naruto Jedi E também consegui fazer um combo imortal Porque vocês viram que a junção do modo Saninho dos Tapos Mais o Suzano ou do Crazy Foi algo que eu não tomei um de dano É, as coisas estão começando a ficar diferente Para o Maninho 1007 Música 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 Música